Atenção, você que é aluno do ensino médio das escolas públicas do Estado do Espírito Santo, prepare-se! Vem aí o Vitória do Riso Festival, sétima edição online. De 5 a 9 de outubro, sempre às 14 horas, você vai assistir e participar ao vivo de palestras e oficinas com grandes nomes do humor nacional. E ainda pode ganhar o celular que você sempre sonhou. Segunda, dia 5, tem Rocine Macedo, o Tonho dos Couros, falando como o humor nos ensina a vencer os medos e como gravar vídeos incríveis com o celular. Terça, dia 6, Marcelo Marrom vai falar como vencer o bullying e os preconceitos com o humor. Quarta, dia 7, Edmilson Filho, o criador e ator do filme de grande sucesso nacional e série da Rede Globo, Cine Hollywood. Vai falar como é possível realizar seu sonho com o humor. Quinta, dia 8, Fábio Flores. Vai falar da inteligência emocional para a construção de um projeto de vida cheio de sorriso. Sexta, dia 9, Tirulipa. É ele mesmo o maior nome do humor brasileiro no momento, com mais de 50 milhões de seguidores nas redes sociais. Vai encerrar a semana falando sobre as lições de criatividade que o circo lhe ensinou. E ainda tem os desafios entre os alunos que gravarem os vídeos pedidos durante as palestras. Os seis melhores vídeos ganharão um aparelho de celular. Você quer participar e interagir? Garanta já seu lugar. Solicite o link ao seu professor. Ou se inscreva no canal youtube.com.br Tonho dos Couros. Vitória do Riso Festival, sétima edição online. Oferecimento, Lei de Incentivo à Cultura, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo, Pátria Amada Brasil, Governo Federal, Governo do Estado do Espírito Santo, Secretaria do Estado de Educação, Banestes, Perfil Alumínio do Brasil, Supermercados Perim, Café Cafuso e Rede do Riso. Tchau.